Polícia já tem pistas do que pode ter acontecido com Paulo Henrique Baier Campos, mais conhecido como Rala Rala na região da Grande Florianópolis, um motociclista bastante conhecido no estado. O carro dele foi encontrado queimado e na carroceria um corpo carbonizado e desde a última segunda-feira ele não foi mais visto, a suspeita agora é que possa ser ele que tenha sido morto no carro e o corpo dele queimados no município de Tijucas, aqui no Vale, no Litoral Norte e já fazendo parte também dos municípios da Grande Florianópolis. E a polícia fecha o cerco contra o tráfico de drogas e acabou descobrindo na fábrica de Lança Percunes, em Palhoça, também na Grande Florianópolis. E o Instituto Geral de Perícias confirmou, em um trabalho desenvolvido pela Delegacia de Combate às Drogas, apringou duas garrafas de cachaça. A suspeita inicial é de que era cocaína e a verdade veio agora, todo o material era cocaína dissolvida nas garrafas. E você vai saber também dos principais destaques das últimas 24 horas em todo o estado. No norte do estado tivemos mais dois homicídios registrados, na região de Blumenau também tivemos homicídio registrado. No sul do estado você vai ver o descaso com uma entosa de 95 anos de idade. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui, na Tela da Band, porque está lá o Brasil Gente Santa Catarina. E nós estamos de volta com o Brasil Gente Santa Catarina, Tela da Band, com você nesse fim de tarde. Hoje, dia 1º de outubro, outubro rosa, dia de conscientizar todas as mulheres para fazer o exame contra o câncer de mama. E nós estamos também aí pedindo para que você que é mãe, você que não é mãe ainda, para você que é mulher, para você que não fez o exame, faça o exame contra o câncer de mama. No mês de outubro, em todo o estado e principalmente aqui em Florianópolis, as luzes dos principais pontos turísticos ficam rosas exatamente para conscientizar as mulheres da importância de se fazer o exame contra o câncer de mama. E a gente já pede para você, já na abertura do programa, se não fez, faça o exame, afinal de contas, todas as mulheres têm que fazer, tá certo? Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Hoje, dia 1º de outubro, ficamos dois dias ausentes devido aos jogos que foram transmitidos na Band, mas claro, a audiência da Band lá em cima agradecendo também em todo o país os resultados e os números mostram que o brasileiro realmente gosta do futebol europeu. E foi dois jogão, né? Dois jogos, na verdade, né? De terça-feira e de quarta-feira, Barcelona, Real Madrid, dois jogos, valeu a pena. Mas hoje, já estamos juntos com você para atualizar as informações e as notícias do que o mais importante aconteceu em todo o Estado. E a partir de agora, você pode participar conosco por e-mail, pelo Facebook e também pelo WhatsApp do programa. O e-mail tá aqui embaixo pra você anotar, brasilgente.com.br. Tem o nosso Facebook do programa, é só colocar lá BrasilGente Santa Catarina ou facebook.com.br. BrasilGente SC tá aqui na tela, é só curtir a nossa página, poder mandar a sua mensagem, ter acesso a todo o conteúdo que a gente sempre coloca aqui na... Também rever os programas anteriores que a gente também sempre coloca aqui, tá certo? Você tem no máximo uma hora depois do término do programa, no máximo uma hora e meia, já tá ali todo o programa na íntegra pra você assistir, tá bom? E tem também o nosso WhatsApp 9840-9457. Lembrando que se você não estiver na região da Grande Florianópolis, é só colocar o código diário 48 para dar fotos, vídeos, denúncias. Aí do seu bairro, da sua comunidade. E foi começando o programa de hoje através de um vídeo, esse mandado, como telespectador, que acabou flagrando a situação da revolta de moradores na região da Barra da Lagoa, daquelas invasões irregulares. Existe uma área verde ali na... logo depois que você chega ali na Barra da Lagoa, e uma área que acabou sendo desmatada, o cidadão acabou construindo a casa lá na região. Lógico, os moradores de lá vendo isso e o desmatamento acontecendo em mais uma moradia irregular, foram lá e colocaram fogo na residência, acabaram incendiando essa residência que poderia vir a se tornar uma invasão. É uma área verde, pra quem conhece aquela região tem até uma lagoa ali naquela área próxima, quando você chega no final da Barra da Lagoa, pega a trilha em direção ao Morro e acaba se deparando com essa mata fechada, mata atlântica. E aí o cidadão começou a construir uma casa, e o pior de tudo, ele recolhia tudo na rua e levava pra essa residência. Os moradores então se juntaram pra evitar que o desmatamento continuasse, e principalmente que novas moradias fossem construídas na região, os próprios moradores lá foram e acabaram incendiando a casa. E aí as imagens pra você que mostram exatamente isso. O desmatamento irregular que vinha acontecendo na região, em meio a toda aquela mata fechada, uma casa estava sendo construída, e os próprios moradores, vendo que a prefeitura e os fiscais não tomavam providências, acabaram incendiando essa residência. O rapaz invadiu a área, derrubou a mata e começou a construir uma casa. E pegava de tudo e levava pro meio da mata. E o resultado foi esse. A população, diante da ineficácia da fiscalização por essas construções irregulares, foram lá e colocaram fogo na residência. Isso serve de alerta para os fiscais da prefeitura, para a fiscalização da prefeitura, não que, e a gente está vendo isso em todos os lugares, nessas invasões que acontecem não só na região da Barra da Lagoa, no sul, no norte, no leste da ilha, irregulares, e que acabam se tornando verdadeiras favelas e comunidades, devido ao desmatamento ilegal, a invasão de terras e a construção irregulares. Aí então, que sirva de alerta para os prefeitos, para as prefeituras, para os municípios e para a fiscalização. Dessa vez a população foi quem fez a justiça. E não é a primeira vez que a população e a comunidade da Barra da Lagoa tomou atitudes como essa. Há um tempo atrás, traficantes vinham dominando a região ali da Barra da Lagoa e vendo que a polícia não estava fazendo, dando a resposta, eles mesmo acabaram expulsando os traficantes de lá. Pegaram o pessoal de pau, teve até vídeos que foram gravados e divulgados e acabaram quebrando de pau. Como é que é? É, aquela operação chamada Operação Dambu nas Costas, exatamente. Quebraram os traficantes de pau e expulsaram da região. É o pessoal da comunidade, da Barra da Lagoa, que é muito unida e tomara que a comunidade continue assim, mostrando, né? Infelizmente, tiveram que tomar medidas drásticas como essa. Mas é devido à ineficácia do poder público na fiscalização e nas diversas denúncias que foram feitas para a fiscalização ir até esse local. E um outro vídeo que a nossa equipe recebeu nas últimas 48 horas, mostra o desrespeito com o cidadão, o desrespeito com o idoso, o desrespeito com aqueles que durante muito tempo pagaram e exigem pelo menos o respeito na hora de ser transportado a um hospital. Uma idosa de 95 anos precisava ser levada ao hospital porque ela não conseguia andar, ela estava com feridas nas pernas. E olha só como ela foi conduzida. Essa ambulância é do município de Nova Veneza, no sul do estado, ali na região de Criciúma. Para quem conhece o sul do estado, Nova Veneza fica ao lado de Criciúma. Nova Veneza é um município forte, município conhecido, um município que tem representatividade até internacional, né? Coimando a cidade de Veneza, na Itália, e uma idosa de 95 anos foi transportada assim, no banco de trás deste veículo. Essa é a ambulância do município de Nova Veneza. Ela foi levada ao hospital assim, ó, 95 anos de idade. Uma verdadeira falta de vergonha do poder público em colocar uma ambulância à disposição da população, de uma idosa com 95 anos de idade, um veículo mil, sem a mínima condição de transporte, e ela estava assim, ó, deitada no banco de trás do carro. Uma vergonha, uma falta de respeito com o cidadão, com aqueles que pagam os seus impostos, e que é um direito do cidadão, pelo menos, ter um transporte digno quando necessário. Ela está com feridas nas pernas, não consegue andar, e precisava ser transportada para o hospital. O filho dela fez essas imagens e encaminhou para a gente, e você está vendo agora aqui na tela da Band. Uma vergonha para a Prefeitura de Nova Veneza, para o Prefeito de Nova Veneza, para o Secretário de Saúde de Nova Veneza. Esse é um verdadeiro tapa na cara da população que paga os impostos do município e que exige o mínimo de respeito. Agora imagina para a família ter que levar uma idosa, 95 anos de idade, ao hospital, num transporte como esse, inadequado, ineficaz, inadequaz, colocando em risco a vida dessa idosa no banco de trás de um carro. É uma vergonha para o município. Eu teria vergonha se fosse prefeito no município de Nova Veneza, de colocar à disposição da população essa ambulância. Uma vergonha para o Secretário de Saúde, também não sei quem é, mas é uma vergonha. E não há justificativa. Não há justificativa. Não tem justificativa plausível para essa atitude tomada pelo poder público no município de Nova Veneza. Uma vergonha. É essa palavra que significa essa imagem. Uma vergonha. Lamenta. E o Instituto Geral de Perícias confirmou duas garrafas de cachaça que foram encontradas com um homem suspeito de tráfico de drogas, na verdade, eram cocaína pura que estavam sendo vendidas. Uma inovação do tráfico que foi descoberta em Florianópolis pela Delegacia de Combate às Drogas, na época coordenada pelo delegado Antônio Joca. Um trabalho que nós mostramos na tela da Band. Coloca no ar. Nesse momento, os policiais da Delegacia de Combate às Drogas e o escrivão responsável por um inquérito que nós mostramos aqui no Brasil. Gente, está repassando ao delegado responsável pela Decode, interioramente, o doutor Verde Fulaneto, o laudo oficial que chegou hoje do Instituto Geral de Perícias em relação a uma apreensão feita aqui que nós mostramos. Há pouco mais de 20 dias, a equipe da Decode, na época coordenada pelo delegado Antônio Joca, fez uma mega apreensão de drogas e também uma farta quantidade de dinheiro aqui em Florianópolis. Mas o que chamou a atenção nessa apreensão foram garrafas de cachaça que estavam sendo negociadas. E foi através da negociação dessas garrafas de cachaça que a Decode foi acionada, porque a pessoa que estava vendendo a cachaça dizia que ali havia cocaína. naquela ocasião nós mostramos que era uma das primeiras apreensões feitas aqui no Estado com esse tipo de droga dissolvida em cachaça. Mas agora está aqui o laudo oficial do Instituto Geral de Perícias confirmando que aquele material encontrado naquela garrafa na verdade não era cachaça. A garrafa lacrada de cachaça e está aqui a marca 700 ml acondicionando um líquido amarelado na verdade era o seguinte está aqui no laudo cocaína confirmado o que existia naquele material ou seja ao invés de cachaça era realmente cocaína. Delegado importante esse trabalho da polícia e essa confirmação do IGP de que naquelas garrafas havia cocaína. Exatamente um ótimo trabalho realizado pela Decode na qual descobriu algo uma nova modalidade de tráfico de drogas inserir a cocaína junto com a acetona para inclusive despistar os cachorros que farejam o cheiro da cocaína em razão do solvente que tem um cheiro muito mais forte ou seja, isso muda até a forma de trabalho da polícia porque muitas vezes você vai em uma casa num trabalho de busca e não encontra droga mas muitas vezes pode estar indissolvida em cachaça ou nos armários passando especificamente Exatamente ela fica mascarada perante uma garrafa de pinga uma garrafa inocente de pinga quando na verdade ali dentro tem cocaína Um belo trabalho da polícia mostrando que a polícia civil está dando sempre um passo a frente em cima do que o tráfico vem fazendo Exatamente um belo trabalho da equipe da Decode que conseguiu desvendar essa nova modalidade de tráfico E o trabalho dos policiais civis de Santa Catarina num trabalho que acabou resultando nessa descoberta a uma nova modalidade não só no transporte da droga como na venda e também na exportação Cachaça que era vendida como pinga na verdade era cocaína E o detalhe cocaína pura 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 só aquecer o líquido aqui a evaporação do produto químico ficava sobrava cocaína dá pra acreditar nisso? E se deixar aberta também acontece a evaporação do produto ou seja desse solvente que está ali dentro e sobra só a cocaína dá pra acreditar nisso? É impressionante o poderio do tráfico de drogas em conseguir descobrir essa 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 forma essa modalidade do tráfico de drogas e eu conversando hoje com o delegado Verde Fulandes porque na época dessa apreensão o responsável por essa investigação era o delegado Antônio Joca que agora responde pela delegacia de Bom Retiro e o delegado Antônio Joca havia me falado que essa apreensão já tinha sido feita pela Polícia Federal aqui no estado no aeroporto no se não me engano quatro ou cinco garrafas mas a Polícia Civil não havia encontrado isso ainda a Polícia Civil não havia feito nenhuma apreensão dessas garrafas e essas garrafas vão desencadear outras investigações que começaram com o delegado Antônio Joca e a partir de agora dando um encaminhamento para descobrir quem são os responsáveis pelo envasamento e pela mudança nessa composição química de transformar a cocaína ou o pó em cachaça ou seja nesse líquido amarelado para o transporte da droga vendido aqui e também no exterior e você vai ver no próximo bloco tem mais operação da decode no combate ao tráfico de drogas teve a prisão de três pessoas aqui em Florianópolis e também em Balneário Camburu Joinville registra mais dois homicídios das últimas quarenta e oito horas Blumenau também já passa de oitenta o número de mortes na maior cidade de Santa Catarina e tem ainda aqui em Florianópolis aqui na região da grande Florianópolis policiais descobriram uma fábrica de lança perfumes e como estão as investigações para descobrir o que aconteceu com um empresário aqui de Florianópolis que até agora está desaparecido mas o carro dele e um corpo foi encontrado carbonizado na região de Tizucas e o exame de IGP pode convivar se é ou não esse empresário a gente volta rapidinho depois do intervalo com mais informações para você na tela da Band nós estamos de volta na tela da Band com você nessa tarde de quinta-feira dia primeiro de outubro de dois mil e quinze você pode continuar mandando a sua mensagem estava olhando agora alguns mensagens que eu recebi e as pessoas comentando principalmente daquela questão envolvendo o chamado dos policiais civis militares e agentes do IGP e olha continua essa briga essa confusão toda porque o seguinte as policiais civis militares e o próprio IGP está pedindo o reforço pessoal e eles exigem que pelo menos quinhentos policiais civis quinhentos militares em torno de cento e cinquenta agentes para o Instituto Geral de Perícias só nessa Secretaria da Fazenda não tem dinheiro e tem mais está tendo uma discussão sobre a questão da aposentadoria da nova aposentadoria para os servidores públicos então pode ser que o governo até espere a aprovação dessa nova discussão que vai ser levada à Assembleia para votação e quem sabe a sanção do governo para essa mudança e aí os novos contratados já se enquadrariam nessa nova lei da aposentadoria e talvez isso interfira nos cofres públicos e com certeza vai interferir e talvez isso faça com que atrasa até ainda mais falou-se agora no final de outubro depois levou-se até o dia vinte e três e pode ser que saia dia vinte e sete de novembro o chamado desse pessoal então assim ó estão empurrando com a barriga todo mundo pressionando a gente está fazendo o nosso papel de cobrar e mostrar também e buscar informações e sempre que eu tiver novidade sobre esse caso eu vou falar sobre isso aqui no programa tá bom? e você pode continuar mandando a sua mensagem também no WhatsApp do programa 9840-9457 é o nosso WhatsApp do programa Maurição está lá em cima voltou de férias está empolgado está com a energia toda viajou para a Europa foi para a Espanha Inglaterra depois foi para os Estados Unidos deu um tour pelo mundo só faltou passar na Austrália e está de volta com toda a energia um abraço para o Maurição e agradecer a nossa Bruna Andretti que ficou com a gente aí esse período todo deu um banho a Bruna também continua com a gente de manhã eu sempre congoo a Bruna e a tarde o Maurício tá bom? o que é o Albu? é o Albu? deu um banho a Bruna deu um banho aí também mas está junto com a gente também de manhã ela e a tarde ao Maurício tá certo? vamos continuando com os principais fatos que marcaram o nosso estado uma operação da Polícia Civil no combate ao trapo de drogas foram cumpridos mandados de prisão busca e apreensão na manhã de hoje aqui em Florianópolis e na região de Balneário Camboriú coloca no ar policiais da delegacia de combate às drogas da capital cumpriram hoje oito mandados de busca e dois mandados de prisão só que durante os mandados de busca os policiais conseguiram ainda prender uma pessoa em flagrante todo o trabalho foi condenado pelo delegado que em exercício vem fazendo o trabalho não só na grande Florianópolis mas na decode doutor Verde Furraneto os policiais da decode também contaram com o apoio de outros policiais de delegacias e divisões tudo no cumprimento dos mandados nas buscas que estão sendo realizadas durante essa operação que aconteceu em Florianópolis e também na região do litoral doutor Verde sucedida bem sucedida a coordenação dos trabalhos na manhã de hoje bem sucedida nós conseguimos pegar droga conseguimos pegar uma pequena arma conseguimos pegar dinheiro falsificado então nós vamos lavar o flagrante agora das duas pessoas além do cumprimento de dois mandados de prisão esses mandados um era aqui em Florianópolis na Tapera que já foi conduzido para a quinta delegacia e agora esse outro mandado que foi na região do litoral exatamente esse foi de Balneário Camboriú em ligação os dois eram duas pessoas ligadas no tráfico de drogas exatamente segundo as investigações essa pessoa que foi presa em Balneário Camboriú ele era o fornecedor de drogas sintéticas ou seja a droga vinha de lá pra cá pra Florianópolis e aqui vendida nas festas exatamente todo o trabalho em cima de drogas sintéticas todo o trabalho em cima de drogas sintéticas e o outro que acabou sendo preso também é o irmão dele que na mesma residência tinha drogas tinha munição por esse motivo vai ser autuado ou seja os três por tráfico de drogas os três por tráfico de drogas doutor Verde Fulaneto que juntamente com os policiais da delegacia de combate às drogas realizaram na manhã desta quinta-feira essa operação oito mandados de busca dois mandados de prisão e um terceiro que acabou sendo preso autuado também em flagrante nesse trabalho que aconteceu em Florianópolis e na região do litoral no norte esse trabalho só pra lembrar que começou ainda na época que o delegado Antônio Joca coordenava os trabalhos na decódina tem mais outra operação aí que já tá engatilhada e em breve a equipe da Band do Brasil Gente vai estar acompanhando e mostrando tudo pra você agora vamos direto a região de Blumenau onde mais um homicídio foi registrado na cidade direto de Blumenau Charles Esping atualiza as informações Charles Olá Naber Calil boa tarde pra você boa tarde também ao pessoal do Brasil Gente Band Santa Catarina pois é mais um homicídio registrado aqui no nosso município é o 25º homicídio do ano rapaz de 22 anos foi encontrado com sinal de estrangulamento a vítima Evenoc Ferreira dos Santos 22 anos inclusive ele teria completado o aniversário na última segunda-feira ele foi visto pela última vez domingo à noite na região da Ponta Aguda e depois não foi mais visto e a família inclusive fez um boletim de ocorrência junto à polícia civil e ontem à tarde o irmão do Evenoc acabou localizando o corpo jogado em um matagal na região da Ponta Aguda localidade do Anel Viário Norte o ML foi chamado ele recolheu o corpo e ontem à noite acabou liberando para o velório de sepultamento o Evenoc com passagem pela polícia civil é por posse de drogas e também inclusive é um conhecido da polícia civil da cidade de Navegantes segundo a família o Evenoc era viciado nas drogas inclusive seria um consumidor de crack 25º homicídio do ano o delegado Bruno Éffori da central de polícia investiga mais esse homicídio em uma semana só para você ter uma ideia viu Nader já são quatro assassinatos em menos de uma semana aqui na nossa cidade ano passado no ano todo foram total de 12 homicídios agora estamos com 25 assassinatos aqui na nossa cidade de Blumenau a polícia civil já trabalha com alguma linha de investigação principalmente se esse crime está relacionado ao tráfico de drogas enfim se o Evenoc estaria devendo algum traficante a polícia civil está inclusive pegando depoimentos dos familiares aí da vítima que repito morreu estrangulado não se sabe se foi enforcado se alguém aí esganou aí o Evenoc até a morte fato que ele foi encontrado sem vida caído ali em um matagal na região da Ponta Aguda com a informação direto de Blumenau para o Brasil urgente Santa Catarina repórter Charles Espec obrigado um abraço Charles obrigado pela sua participação conosco aqui na tela da Band gente algo precisa ser feito 25 homicídios já registrados em Blumenau não tem os dados agora do que aconteceu em Criciúma daqui a pouco Daniel Fernandes atualiza as informações de Joinville Florianópolis é uma das capitais do país que tem o menor índice de homicídios registrados se eu não me engano entre as capitais brasileiras Florianópolis é a segunda com o maior ou menor dúvida de homicídios registrados a que se deve a isso temos uma delegacia especializada para investigar esse tipo de crime o resultado disso é que a bandidagem sabe que tem policiais específicos que trabalham nessa área para a resolução desses crimes e aí é mais fácil de serem presos o que vem acontecendo em Joinville o que vem acontecendo em Blumenau o que vem acontecendo em Criciúma é em Chapecó nas grandes cidades de Santa Catarina a falta de efetivo faz com que a polícia não tenha essas delegacias especializadas e não adianta dizer ah, mas temos a DIC gente, a DIC não resolve todos os crimes é muito crime para pouco policial Florianópolis 400 vamos arredondar 450 mil habitantes nós temos a delegacia de combate às drogas a delegacia de repressão a roubos e a delegacia de homicídios Joinville é muito maior que Florianópolis e tem uma DIC e com uma quantidade muito menor de policiais sobra para onde? para a polícia militar e pode ver é a polícia militar que vem dando a resposta nesses outros municípios a polícia civil faz o trabalho? faz sim o trabalho mas falta efetivo sem efetivo sem delegacias especializadas esse número que a gente está vendo em Blumenau vai aumentar ainda mais e agora desde outubro começam as festas na região dá para sentir uma ideia do que pode vir a acontecer então está na hora de se acordar para a segurança pública está na hora de se acordar antes que o pior venha a acontecer ah, mas a capital catarinense está bem nós temos o menor índice do país ou o segundo menor e no interior do estado a marginalidade a criminalidade o tráfico de drogas vem imperando daqui a pouco você vai ver um outro crime bárbaro que aconteceu aqui do lado em Tijucas e até agora não se tem a confirmação se é ele ou não o Paulo Henrique Baia mas pode ser assim o corpo dele carbonizado na carroceria do carro dele que foi encontrado e você vai ver o que aconteceu em Joinville a polícia sendo confrontada viaturas cravejadas de bala e ninguém dá nenhuma resposta plausível 25 homicídios em Blumenau 24 homicídios em uma semana temos que acordar porque depois vai ser tarde demais hoje quem paga por isso é a população de bem em aqui na Grande Florianópolis em Palhoça policiais militares que começaram a investigação em Biguazú acabaram resultando e descobrindo uma fábrica de lança perfumes três pessoas acabaram sendo conduzidas para a delegacia a reportagem está na tela uma ocorrência que começou ontem na região de Biguazú na Grande Florianópolis terminou durante a madrugada aqui em Palhoça com policiais do 16º Batalhão tudo começou quando uma guarnição do município de Biguazú acabou desconfiando do motorista de um veículo ao ser abordado foram fazer uma revista no carro acabaram encontrando dentro do veículo aproximadamente 50 frascos de lança perfume a partir daí os policiais começaram a questionar o proprietário do veículo e da droga encontrada aonde ele teria conseguido a quantidade significativa de lança perfume ele então indicou aqui na região de Palhoça exatamente ali pra frente fica o bairro a ponte do Imaruim a partir daí os policiais começaram a fazer um levantamento do local e identificaram a residência por volta das 10 horas da noite encontraram na casa no local onde o primeiro acusado acabou sendo preso mais 9 recipientes contendo 50 ml de cloroforme quantidade que era significativa para a produção de mais lança perfume 8.700 reais em dinheiro e diversos outros produtos como por exemplo frascos vazios para a embalagem do lança perfume a partir daí os policiais começaram a fazer todo o levantamento de quem seria o proprietário desse local uma fábrica de lança perfume que tinha aqui na região toda a região da grande Florianópolis e para outros municípios do estado o trabalho dos policiais continua agora pela manhã policiais aqui do serviço de inteligência do 16º batalhão em conjunto com policiais civis estão fazendo todo um levantamento para identificar agora o fornecedor desses produtos químicos para a produção dessa droga e principalmente encontrar os receptadores já que uma tabela com anotações foi encontrada e isso indica que esse material era vendido para várias pessoas sendo então uma verdadeira fábrica de lança perfume aqui na região de Palhoça na grande Florianópolis um trabalho que continua durante toda a manhã de hoje e que deve trazer bons resultados nos próximos dias claro com o trabalho que começou com policiais militares do 24º batalhão 7º batalhão e também 16º batalhão da Polícia Militar trabalho em conjunto dos batalhões aqui na grande Florianópolis desencadeando nessa apreensão e nessa descoberta de uma fábrica de lança perfumes e você vai ver no próximo bloco a polícia já tem pistas do que pode ter acontecido com Paulo Henrique Baier Campos conhecido como Rala Rala o carro dele foi encontrado queimado na carroceria um corpo totalmente carbonizado e ele até agora está desaparecido o exame do IGP pode confirmar se aquele corpo encontrado carbonizado é o dele já já a gente traz os detalhes e as novidades desse caso direto com o delegado Pedro Henrique responsável pelas investigações do município de Tijucas e ainda mais dois homicídios registrados na maior cidade de Santa Catarina já passa de 80 o número de homicídios na principal cidade de Santa Catarina jovem a gente volta rapidinho depois do intervalo e nós estamos de volta com o Brasil gente Santa Catarina e olha a polícia já tem pistas do que pode ter acontecido com o Paulo Henrique Baier Campos que está desaparecido desde a última segunda-feira o veículo dele foi visto pela última vez de acordo com câmeras de monitoramento que estão sendo buscadas pela polícia civil e polícia militar na última segunda-feira por volta das 3h40 da tarde por volta das 5h um veículo foi encontrado incendiado na carroceria um corpo que pode ser dele eu conversei com o delegado Pedro Henrique que está à frente das investigações um mistério que agora desafia a polícia coloca no ar quebra-cabeça que o delegado responsável pelas investigações em Tijucas na Grande Florianópolis tenta montar uma morte misteriosa e um incêndio até agora que tudo indica que foi criminoso desde segunda-feira o doutor Pedro responsável pela delegacia de Tijucas da Grande Florianópolis vem tentando descobrir o que aconteceu e principalmente se o dono deste carro que foi encontrado incendiado é o mesmo de um corpo encontrado na carroceria carbonizado que pode ser do Paulo Henrique Baier Campos ele que é natural de Florianópolis está desaparecido também desde a última segunda-feira delegado existe uma suspeita muito grande de que o dono do carro seja o mesmo o corpo encontrado na carroceria mas só um exame de DNA que pode comprovar é, nós já solicitamos o exame de DNA para que seja feito entre o corpo localizado e os familiares do Paulo Henrique né tudo leva a crer que o corpo localizado seja do Paulo Henrique mesmo uma vez que até o momento ele não entrou em contato com a família tentam ligar para ele e não conseguem e o carro foi identificado como sendo dele mesmo o caso acabou sendo descoberto na última segunda-feira por volta das cinco e meia da tarde equipes do corpo de bombeiros foram acionadas para apagar o incêndio em um veículo ao chegarem no local e conterem as chamas acabaram se deparando com um corpo carbonizado na carroceria a polícia civil então foi chamada com os dados do veículo acabou se descobrindo o proprietário falando com a família descobriu-se que ele também estava desaparecido por isso a suspeita de ser Paulo Henrique Baier Campos delegado qual vai ser a linha de investigação até agora diante desse mistério afinal o senhor não tem nada tudo foi carbonizado carro, digitais possíveis provas é a gente já solicitou todos os exames policiais necessários do local do veículo de comparação de DNA pedimos ofício para o corpo de bombeiros que foi o primeiro a chegar no local do crime polícia militar também que isolou o local e agora nós já começamos a ouvir alguns familiares né esses familiares adiantaram para nós que existia uma algumas rixa familiar com outras parentes então nós não descartamos essa possibilidade de ser uma uma briga familiar e ser a motivação do crime o município tem câmeras de monitoramento ou seja isso pode facilitar a buscar o trajeto feito desde a chegada dele aqui no município até o local onde foi desovado onde o corpo o corpo e o carro foram queimados exatamente já foi oficiado a polícia militar como eu já disse para que visualizem junto às câmeras de segurança do município se vê o carro trafegando pela cidade isso possa nos trazer pistas de onde ele passou antes do corpo e o carro serem encontrados queimados ou seja doutor é um caso difícil sou sozinho nesse caso mas o senhor vai buscar e tentar de todas as formas elucidar esse crime o trabalho da polícia civil é esse eminentemente investigativo e a gente vai aí fazer todas as enviar todas as forças no intuito de descobrir autoria e materialidade eu conversei hoje com o delegado Marcos Guizoni delegado adjunto da polícia civil delegado geral adjunto da polícia civil de Santa Catarina e ele me disse que vai colocar junto ao delegado Pedro um reforço para descobrir e desvendar esse crime afinal esse mistério tem que ser desvendado principalmente pela crueldade pela barbárie com que foi feita essa morte um cabo de aço enrolado no pescoço e um veículo incendiado com o corpo carbonizado ali atrás na carroceria a gente tinha até imagens do momento exato em que os mundeiros chegam no local só que não dá nem para mostrar porque aparece ali o corpo carbonizado na carroceria então é preferível até não mostrar em respeito àqueles que gostavam do Paulo Henrique Baier conhecido como Rala Rala e para quem pouca gente não vai lembrar mas na hora que deixa a foto dele aí o Paulo Henrique ou Rala Rala o motor ciclista antigo eu que durante muitos anos andei de volta andava muito com ele um amigo pessoal alguém e eu sei que assistia todos os dias o Brasil Gente quando me encontrava pô gostei dessa reportagem gostei do que você falou então além de tudo além de ser um amigo pessoal uma pessoa que sempre prestigiava o nosso trabalho nós vamos continuar em cima buscando informações e no que for possível tentar ajudar a polícia a desvendar esse mistério se você é do município de Tijucas e viu ou sabe ou recebeu alguma informação e está com medo de passar a polícia coloca o whatsapp aqui Maurício para a gente pode mandar o whatsapp do programa 98409457 eu vou receber essas informações e passo para a polícia manter total sigilo para essas informações que vocês vão repassar tá certo ele foi visto o carro a última imagem que foi obtida agora há pouco às 15h40 da tarde o veículo passa e já há uma outra informação eu não vou divulgar agora para não atrapalhar as investigações que possam ajudar a polícia a identificar esses criminosos se você viu alguma coisa ou viu algum ato alguma ação no município de Tijucas denunciar porque era uma pessoa muito boa muito boa mesmo e não merecia o que fizeram com ele e tudo indica que foi briga por causa de herança tudo indica há outras linhas de investigações mas essa é a principal e lá vem para e na maior cidade do estado a onda de crimes continua já passa de 80 o número de mortos lá os criminosos estão até enfrentando a polícia durante uma ocorrência num bairro do município de Joinville uma viatura acabou cravejada por criminosos Daniel Fernandes direto de Joinville Dani, boa tarde muito boa tarde Nader boa tarde para você que está acompanhando o Brasil Urgente começando as informações aqui da região norte falando de um crime que aconteceu no fim da tarde de terça-feira na rua Bertina Pereira Nader no bairro Ulisses Guimarães zona sul da cidade de Joinville segundo informações aí repassadas pela polícia militar o jovem caminhava pela rua quando foi atingido por três tiros de revólver calibre 38 a polícia militar foi acionada por populares segundo informações os suspeitos de serem autores do crime se evadiram em uma bicicleta populares repassaram aí que foi disparado cinco tiros três atingiram a vítima que foi identificada como Emerson Vieira da Silva de 18 anos de idade ele já tem passagens criminais agora o crime está a cargo da polícia civil está investigando o caso importante é a sua denúncia através do 181 você vê nas imagens aqui no Brasil Urgente do crime que aconteceu na zona sul então no bairro Ulisses Guimarães olha nada era outra ocorrência registrada foi por volta das oito e dez da noite de terça-feira depois de uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Paraíso as viaturas começaram rondas na região e uma viatura aí composta por policiais civis e também o oficial de dia da polícia militar acabou trocando tiros com elementos aí no bairro Jardim Paraíso no fim da rua Draco segundo informações aí os policiais estavam em rondas e foram chamados por um elemento quando eles pararam o elemento já sacou de uma arma e acabou efetando disparos que os policiais aí revidaram e houve essa troca de tiros o elemento aí acabou fugindo aí três elementos acabaram fugindo aí sembreando dois na mata e um teria entrado em uma residência e pulado muros onde ele não foi encontrado a suspeita aí dos policiais é que ele teria confundido aí a viatura com um carro aí de uma facção rival né e teria se vingado por essa tentativa de homicídio dois elementos que teriam entrado na mata aí eles foram detidos pelos policiais identificados como Jackson Plubitz de 21 anos e também Guilherme Lopes Savi Mondo de 18 anos de idade já tem passagens criminais esse adulto aí foi levado até a delegacia de polícia para os procedimentos na tarde de ontem houve uma nova investida aí da polícia militar em uma operação para tentar pegar os autores aí dos disparos que teriam sido feitos contra a viatura felizmente ninguém foi ferido aí nessa troca de tiro nenhum policial foi ferido aí mas a polícia ainda segue com as investigações e também agradece o auxílio da comunidade através das denúncias no 190 e continua aí nas buscas dos autores desses disparos o caso está sendo investigado também pela polícia civil através do 181 olha nada a gente encerra a participação aqui de Joinville da região norte falando de um crime nesta madrugada aí que chocou a comunidade aqui em Joinville o pai acabou o crime aconteceu na zona sul da cidade de Joinville Felipe Jadsky de 30 anos foi a vítima aí segundo informações por volta das 21 horas Felipe Jadsky chegou em casa de bicicleta e a residência que fica na rua voluntários da pátria no bairro Itaú bastante alterado iniciou uma discussão com o pai e essa discussão aí acabou terminando nessa tragédia e uma vítima aí sendo atingida com vários golpes de facão o pai identificado como Rubens depois do crime teria fugido do local e deve se apresentar aí a polícia nas próximas horas Nader a vítima aí o usuário de droga segundo familiares aí e teria então entrado em discussão com o pai essa briga aí resultou então neste homicídio aí mais um aqui na cidade de Joinville Nader eu encerro a participação de hoje com essa tragédia eu volto amanhã ao vivo aqui direto de Joinville Daniel Fernandes para o Brasil Urgente valeu Dani um forte abraço para você obrigado pela sua participação e estar sempre atento e atualizando o que está acontecendo eu vi ali 81 não é 81 pelos meus cálculos são 82 eu tenho certeza que amanhã o Daniel vai atualizar porque já são 82 82 homicídios agora que barbárie aquela outra aquele outro homicídio esse aconteceu no final da tarde terça esse jovem em plena luz do dia final de tarde sendo assassinado crimes durante o dia polícia sendo recebida a tiros no Jardim Paraíso as ocorrências não param no Jardim Paraíso você vê as viaturas no 17º Batalhão policiais sendo recebidos a bala agora nós tivemos que trabalhar as imagens em muito poucas imagens para mostrar o segundo homicídio registrado que lamentavelmente e está aí o mal das drogas o cidadão quando usa drogas ele não traz problemas só para ele ele traz problemas para toda a família um rapaz de 21 anos de idade chegou em casa e acabou entrando em vias de fato com toda a família totalmente alterado por causa das drogas e acabou sendo morto pelo próprio pai e a quantidade de golpes dados pelo pai só mostra a raiva que o pai estava no momento desse jovem é triste é lamentável a gente vê que as famílias estão se destruindo por causa das drogas aí agora eu lhe pergunto esse pai merece ser punido? esse pai ele cometeu um crime um homicídio ele merece ser punido? não existe dor maior para esse pai do que ter que tirar a vida do próprio filho por causa das drogas? eu acho que essa é a pena que ele vai carregar para o resto da vida e para a eternidade porque ele tirou a vida do próprio filho a lei da natureza é o filho enterrar o pai não o pai enterrar o filho ou matar o filho agora o que esse pai e essa mãe passaram na mão desse filho que estava alterado diante das drogas é o que a polícia vai levantar agora e eu tenho certeza que perante a justiça um pai como esse não merece a mínima condenação lamentável uma tragédia familiar fez a 81ª vítima 82 eu tenho certeza que não é 81 82 por volta das 21 horas o Felipe de 30 anos chegou de bicicleta em casa e altamente alterado por causa das drogas acabou entrando em vias de fato com o próprio pai já em Joaçaba a boa notícia vem da polícia rodoviária federal que constatou a redução de 22% no número de acidentes graves uma redução importante porque são vidas que estão sendo salvas das nossas rodovias que não foram duplicadas vamos ver de janeiro a agosto de 2014 na região da 7ª delegacia da polícia rodoviária federal de Joaçaba foram registrados 604 acidentes em 2015 nesse mesmo período o número caiu para 454 além das ocorrências gerais a PRF conseguiu reduzir em 22% os acidentes graves ou seja aqueles que envolvem feridos e vítimas fatais através do sistema de estatística a gente chega às conclusões de quais são aqueles acidentes que realmente agravam os números então na tentativa de realmente trabalhar em cima desses acidentes que são aqueles que geram lesões graves e óbitos então a gente chegou à conclusão que algumas infrações digamos assim mais graves e mais contumazes levavam a esses acidentes a aumentar a gravidade o resultado motiva o trabalho mas alguns pontos ainda chamam a atenção segundo o relatório a falta de atenção dos motoristas e o excesso de velocidade continuam sendo as principais causas de acidentes diminuir o número de acidentes nas rodovias é fundamental além de evitar os traumas causados nas vítimas e em suas famílias é possível reduzir custos com internações tratamentos e outros fatores sociais ligados a essas ocorrências e para isso a polícia rodoviária continuará com o trabalho preventivo cada motorista que é autuado ou multado ele está recebendo uma orientação então o policial repassa o modo correto e dá aquela orientação para que realmente a pessoa venha a respeitar a sinalização e evitar o acidente daí um bom trabalho da polícia rodoviária federal resultando nessa redução de 22% no número de acidentes graves com mortes nas rodovias principalmente na região além que corta o município de Joaçaba e você vai ver agora uma outra ação que também envolve a polícia rodoviária federal e policiais militares durante um monitoramento durante uma fiscalização de rotina olha só o que a polícia acabou me encontrando coloca a reportagem na tela essas são imagens gravadas por policiais rodoviários federais durante uma apreensão feita no final da tarde de ontem na BR-101 no litoral norte imagens que mostram o momento exato em que eles encontram escondido em um compartimento de um veículo dentro do painel um revólver calibre 357 e mais de 2 kg de crack um torrão de crack que estava sendo transportado por dois homens de acordo com levantamentos da polícia militar e também de policiais rodoviários federais que participaram da operação a droga estava sendo transportada a mando de uma facção criminosa todo o trabalho começou quando policiais militares trafegavam na rodovia e desconfiaram da atitude de duas pessoas que estavam no veículo acionaram vocês e a abordagem aconteceu exatamente trabalho em conjunto da polícia militar com os policiais rodoviários federais barra velha procuraram desconfiaram do veículo procuraram e felizmente tiveram eles pegando essa grande quantidade de crack mais de 2 kg de crack e também uma arma de uso proibido nesse caso o local que eles escondiam não é um local que é costumeiramente usado mas que também os traficantes para fugirem das flits acabam acondicionando que é no painel do carro eles não esperavam que fosse ser aberto o painel exatamente é um jogo de gato e rato eles realmente esconderam um lugar extremamente difícil mas os policiais desconfiaram viram pela conversa pelo nervosismo que havia alguma coisa e começaram a procurar e aí pela prática dos policiais eles conseguiram ter êxito nesse caso o importante agora é descobrir para onde essa droga estava sendo levada já porque 2 kg se for distribuído isso na quantidade de pedras que forneceriam é incalculável principalmente porque cada pedra pesa no máximo meio grama exatamente a polícia civil agora vai dar continuidade a esse trabalho vai verificar de onde veio essa droga para onde vinha para onde ia então todo esse trabalho agora vai ser acompanhado pela polícia civil e o mais importante a sociedade ganhou com tudo isso um trabalho em conjunto tráfico de drogas e porte ilegal de arma nos dois tráfico de drogas e porte ilegal de arma de arma de uso proibido para os dois por causa do calibre 357 calibre 357 magno um calibre de poder lesivo muito grande e por isso tudo eles foram presos em flagrante tá aí então o trabalho dos policiais rodoviários federais em conjunto com policiais militares mais de 2 kg de crack e um revólver calibre 357 nós recebemos agora imagens de um acidente que aconteceu no sul do estado em Jaguaruna através do whatsapp do programa imagens que foram encaminhadas pela equipe do corpo de bombeiros que atendeu a essa ocorrência pode colocar na tela pra gente o Jonathan fecha ali e mostra essa ação desse acidente envolvendo dois caminhões do sul do estado o Antônio Descartes me mandou agora as informações desse acidente e de acordo com o Antônio Descartes o que aconteceu foi o seguinte os dois caminhões os dois caminhões foram um um Ford Cargo um caçamba com placas de pouca linha estava apenas o condutor ele foi imobilizado e encaminhado para o hospital de 3 de maio com suspeita de fratura na perna esquerda no outro caminhão de placas de Sara estavam dois ocupantes sendo também conduzidos para o hospital de 3 de maio com ferimentos leves aí acionaram as equipes de resgate de Jaguaruna do Morro da Fumaça e também policiais militares para esse acidente que aconteceu no sul do estado na região de Jaguaruna olha só eu não sei se a gente consegue rapidinho mostrar imagens daquele resgate que a gente mostrou segunda-feira daqueles dois jovens que caíram aqui no costão está aí as imagens para você na tela feita pelo batalhão de operações aéreas lamentavelmente aquele primeiro jovem que foi resgatado e levado ao hospital pelas equipes do grupamento de busca e salvamento do corpo de bombeiros do batalhão de operações aéreas esse jovem faleceu na terça-feira mesmo tendo sido levado com vida foi para a UTI mas não resistiu e faleceu e hoje pela manhã a segunda vítima foi encontrada lamentavelmente foi encontrado o corpo na praia do Matadeiro no sul da ilha ou seja os dois jovens que foram tirar uma fotografia no costão veio uma onda e acabou jogando os dois ao mar o frio a chuva o mau tempo acabaram fazendo dificultando o resgate e até a saída deles da água para as pedras você vê aí a última imagem aquela foto ali momentos antes da onda bater na pedra e ali a gente já viu nessa imagem da amiga que estava batendo a foto dos dois a primeira onda ela bate na pedra molha os pés de um dos rapazes que está ali e eles estavam os dois ali essas são as últimas imagens desses dois jovens que são do Paraná moravam aqui e acabaram sendo vítimas desse descuido que aconteceu e a foto dos dois lamentável né triste e lamentável esses dois rapazes que perderam a vida aqui em Florianópolis no início dessa semana e o Brasil gente e Santa Catarina desta quinta-feira vai ficando por aqui agora você fica com José Luiz Batena mas amanhã às quatro e quinze da tarde nós temos um encontro marcado com os principais fatos do nosso estado direto para São Paulo e a gente vê amanhã